O Senhor é o Senhor, aleluia, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, aleluia, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.